Dentro das comemorações do Dia da Mulher da Prefeitura de Mucurici, foram feitas diversas homenagens para as mulheres. Uma delas foi na feira municipal, na homenagem chamada de Feira Rosa. As mulheres empreendedoras, desde já, já são homenageadas, porque a mulher agora do novo milênio é uma mulher que não precisa ficar restrita a desenvolver o seu próprio trabalho. Ou seja, ela tem capacidade de montar seu próprio negócio, ou seja, na agricultura, ou seja, numa empresa de moveleira, perfumaria. Então a mulher hoje, ela tem que estar ciente de que idade é tabu, não existe mais esse tabu, entendeu? Acabou. Hoje a mulher do novo milênio, ela é preparada a empreender, para estudar, para exercer sua própria profissão. O mercado de trabalho está aberto às mulheres hoje, a partir dos 45 anos, que era um tabu do século XX. Hoje já não existe mais esse tabu. Então hoje nós olhamos o perfil da mulher, para que ela venha estar no mercado de trabalho. Fortalecer o espírito empreendedor das mulheres no município foi um dos objetivos da Feira Rosa. E hoje nós estamos aqui na feira fazendo o evento em homenagem às mulheres, que denominamos de Feira Rosa, em homenagem a essas mulheres empreendedoras que trazem seus produtos, lá das suas propriedades, do assentamento, Água Boa, Itabaiana, aqui também de Mucurici, para que possam vender aqui em Mucurici. Está dando muito certo esse nosso programa aqui na Feira de Mucurici. A Prefeitura mantém uma grande parceria com os feirantes, com o cartão Vale Mais Social, onde cada família tem o direito de receber R$ 12,00 e gastar na própria feira com alimentos e produtos. A Feira de Mucurici funciona com um grande incentivo da Prefeitura Municipal, que ela toda semana, cada funcionário da Prefeitura tem um ticket de R$ 12,00 para ele utilizar aqui na Feira de Mucurici. Só pode ser utilizado nessa feira que ocorre ao sábado. Além dos funcionários terem esse ticket, tem as pessoas carentes do município também, do Bolsa Família, que está no projeto Incluir, ou no Bolsa Família, também recebe esse ticket. Então, são aproximadamente 140 pessoas de baixa renda que recebem o ticket. Então, a Prefeitura aqui, ela entra com o ticket para a feira, o funcionário vem na feira, compra, a pessoa carente, a Prefeitura faz o transporte dessas pessoas de água boa, assentamento, itabaiana, manda buscar de ônibus, traz para a feira, a pessoa compra com o ticket e a Prefeitura manda levar em casa ainda. Então, funciona mais ou menos dessa maneira. As mulheres receberam rosas da Secretária de Assistência Social, Silvia Helena, e curtiram as homenagens, além de frisar o benefício recebido com o cartão Vale Mais. É para estar ajudando, né, dentro de casa, porque às vezes as pessoas não têm, assim, um dinheiro suficiente para estar mantendo a família, comprando uma fruta, um alimento, um bolo, um biscoito para as crianças. E aí está ajudando, esse Vale Mais, né, porque a gente vem todos os sábados, aí recebe esse valor de 12 reais, esse ticket, aí é para a gente estar comprando as coisas, né, verdura, uma fruta, e ajuda bastante. Bom, que além de incentivar as pessoas a trabalhar, que nem o da zona rural, fazendo trabalhar, ainda com o Dia da Mulher é muito importante, a gente sente muito homenageado por estar aqui na feira, que nem dando assistência a muitas famílias em casa. As pessoas e os feirantes só têm a ganhar com os benefícios promovidos pela Prefeitura. Coisa muito maravilhosa, né, o que a Ana Silva está fazendo, mas o prefeito, o doutor Osvaldo, é uma coisa maravilhosa, né, nós nunca vimos, assim, uma coisa tão bacana que nem eles estão fazendo, né. Duas coisinhas, roupa, coisinha para casa, dando essa luta mesmo, que ela está natinha, né. Um mês que não dá muita coisa, mas acho bom a gente estar fazendo aquele serviço, né, porque ali é bom, porque a gente pega um dinheirinho, né.